Antes mesmo de uma criança nascer, seus dados pessoais já estão sendo coletados. Desde seu nascimento, suas fotos são colocadas na internet. Isso são dados. Crianças são observadas por câmeras e brinquedos. Isso são dados. Quando as crianças crescem, aprendem a usar celulares e tablets para jogar e aprender. Isso são dados. Logo, avançam para as redes sociais e aplicativos de mensagens, criando ainda mais informações a cada clique. Isso são dados. Empresas de tecnologia, grandes e pequenas, coletam todos esses dados que muitas vezes são usados para seus próprios benefícios financeiros. Governos também coletam informações sobre crianças, de certidões de nascimento a registros escolares. Isso são dados. Na verdade, quando um jovem completa 18 anos, dezenas de milhares de dados sobre ele já foram coletados. O acúmulo desenfreado de dados pode criar uma cultura de vigilância que ameaça a privacidade e a liberdade de crianças e adolescentes. Esses dados podem ser usados para manipular suas escolhas e comportamento. Decisões importantes sobre a vida das crianças e adolescentes muitas vezes são tomadas com base nesses dados, sem participação nem conhecimento deles. Decisões como onde alocar benefícios sociais ou construir escolas. Esses fatores e decisões, além de moldar a fase da infância, podem chegar até a vida adulta. Ao proteger os dados das crianças e adolescentes, criamos a certeza de que serão usados de forma responsável. Foi por isso que o Unicef uniu 17 especialistas globais que juntos lançaram um manifesto. Uma lista de 10 exigências para proteger os dados de crianças e adolescentes. Esse manifesto idealiza um futuro melhor para os dados de crianças e adolescentes. Imagina um futuro em que a governança de dados é feita para o benefício infantil. O manifesto reivindica que as aptidões e as realidades das crianças ditem a regulamentação. Nós não estamos indefesos perante essa avalanche de dados. Você pode fazer a sua parte. Saiba mais sobre o manifesto e descubra como você pode criar um mundo melhor para as crianças e seus dados.